Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre duas declarações envolvendo o tricolor de jogadores que não estão aqui, pelo menos não estão mais aqui. Everton Cebolinha falou sobre a lei do ex, e isso já gera uma repercussão danada. Mas eu quero colocar exatamente a declaração do jogador e também pontuar, situar o porquê que ele tá falando isso. E também sobre um zagueiro, Javier Mendes, zagueiro barra volante do Perol, que disse preferir pegar o Grêmio na próxima fase da Copa Libertadores da América. Mas tem uma explicação do que o cara falou, não foi em nenhum momento uma afronta. E é sobre isso, pra te deixar bem informado, que eu tô aqui. Antes, preciso te dizer, tô gravando o Antes de Grêmio Estudiantes. Cara, todo mundo tá apostando numa vitória gremista, né? Se quiser, tiver como, considera dar uma brincada. KTO.com é o lugar pra tu brincar e te divertir. Eu tô aqui, aberto no site da KTO, e coloquei o seguinte, ó, ó, Odão da KTO, ó de turbinada. Os caras colocaram, Grêmio vence e ambos marcam. O Grêmio vai ter que vencer e só levar um golzinho do Estudiantes a serve, um 3x1, um 4x1. 4.3, tá pagando essa aposta. É isso mesmo. Se o Grêmio vencer e ambos os times marcarem, tu ganha com 4.3. Mas tem uma melhora. Se tu quiser, tu pode botar lá, criar aposta. Vai em criar aposta, que tem do lado aqui. Bota que o Grêmio vence a partida e que o Diego Costa vai marcar gol a qualquer momento. Tá pagando 3.1. Cara, vitória do Grêmio com o gol do Diego Costa contra um Estudiantes que deve ser reserva, 3.1 é roubado, sueco. KTO.com, te registra com o código JBFILHO, não esquece dessa parte, e ganha uma bonificação lá. Beleza? Gente, olha só. Vou começar pelo Cebolinha. O Cebolinha deu uma entrevista na Flá TV. E só por aí a gente já precisa situar um ponto importante. Era uma entrevista pro canal oficial do Flamengo. Lá pelas tantas, os caras perguntaram sobre enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira, o jogo que vai ser no Maracanã e tudo mais. Bom, ele disse que era um jogo muito especial. É um clube que ele tem carinho enorme, que foi formado lá. E aí disse, foram 9 anos da minha vida naquele lugar. Gratidão enorme. E completou. Até brinco com meus companheiros, que quando vai chegando perto do jogo contra o Grêmio, eu sinto que vou fazer gol. Porque realmente a lei do ex não falha. Curiosamente, nos dois jogos que joguei como titular do Grêmio, contra o Grêmio, né, acabei fazendo gol. Espero que possa ser assim também na quinta-feira e estar inspirado. Gente, vamos lá. O Cebolinha falou na Flá TV. E é óbvio que ele tem que agradar os caras do Flamengo. E aí ele fala sobre a lei do ex. Uma galera pegou essa declaração dizendo, pô, o Cebolinha de novo. Porque sim, desde que ele saiu, há vários torcedores que, cara, se magoaram porque ele apagou as fotos com a camisa do Grêmio do Instagram, porque ele deixou de seguir o Grêmio, depois porque ele comemorou o gol. Na verdade, são três jogos contra o Grêmio. Dois como titular, os dois da Eretit. O primeiro na arena, ele faz um gol bonito, cortando o goleiro e tal, metendo uma pancada e não comemora. Ele não comemora. E aí depois, lá no Maracanã, ele comemora, não tá nem aí, faz sinal pra arquibancada e tudo mais. Mas enfim, é o jeito do Cebolinha. Ele só tá dizendo que é a lei do ex e que vai tentar ganhar o Grêmio e tudo mais. Ou ganhar do Grêmio, que espera estar inspirado na próxima quinta-feira. O cara não vai dizer também, né, que... Não, olha só. Ah, torcida Flamengo contra o Grêmio, esquece, tá? Não tem o que fazer. Eu vivi nove anos lá e eu não tenho coragem de marcar gol. Nem eu, nem você gostaríamos se fosse o contrário, se ele tivesse no Grêmio falando do Flamengo, como já se viu em outros momentos, né? Gente, olha só. É o Javier Mendes. Se você não sabe, é um zagueiro barra ao volante que joga no Peharol. Ele deu entrevista pro programa Minuto 1 da Rádio Carve Deportiva em Montevideo. E aí, uma galera começou a repercutir a manchete dizendo ele quer pegar o Grêmio, ele prefere jogar contra o Grêmio, ele gostaria... Teve gente que menosprezou, que... Nossa, tem várias outras traduções e situações da rede social. Mas eu fui ver atentamente o que o cara disse, ele deu de fato uma entrevista falando que, olha, hoje prefiro o Grêmio. Ele é questionado sobre, ó, quem que vocês querem pegar? Que caia no grupo de vocês, na chave de vocês, né? Porque pode ser Grêmio e Peharol se o Grêmio for primeiro, que é o que o Renato quer. Se o Grêmio for segundo, vai lá pro outro lado, vai, vai, vai pegar o... Bom, vai lá pro outro lado da tabela. Agora eu já esqueci o Fluminense. Fluminense, tá? Fluminense. E aí a declaração dele é, cara, ele disse, ele contextualiza nessa entrevista que ele viu recentemente o jogo do The Strongas, que viu que tem atitude e ele disse, olha, hoje eu prefiro o Grêmio pela proximidade da viagem e também pra evitar a altura, a altitude. Mas ele falou, ó, nós estamos num bom momento e eu espero que nós possamos continuar assim. E disse, continuando a resposta, olha, a gente não pode esquecer que o Grêmio é uma equipe brasileira e todo mundo sabe o que isso gera. Foi essa expressão que ele usou. Como quem diz, todo mundo sabe que enfrentar brasileiro, pra nós que somos aqui do Uruguai, que não temos a mesma condição financeira, é muito complexo, muito difícil. Então, se tu me perguntar, ele diz assim, me dá qualquer um. Falou, ó, depois, continuando a resposta, porque nós estamos num momento muito bom aqui no Peharol. E de fato, o Peharol tá num momento muito bom. classificou em segundo do grupo. Primeiro foi o Galo, aí não tem muito como competir, mas eles venceram uma das partidas contra o Galo. O técnico é o Diego Aguirre. Eles estão liderando o Campeonato Nacional. Tem bons jogadores no time, tipo o Léo Fernandes, meio campista, canhoto, que tá aí, é a grande sensação do time, não sabe nem se vai ficar por lá, porque tem outras questões envolvendo. Foi recentemente especulado no Grêmio. Então, assim, ele não disse, ah, eu quero o Grêmio, ó, eu tô afim de pegar o Grêmio, porque o Grêmio é mais fácil, o Grêmio é mais fraco desses outros times, ou, ah, eu quero... Não, ele só falou, gente, pela proximidade, pra não ter altitude, eu prefiro o Grêmio. Mas, a gente tá num momento, se me disser, também tem que pesar que é uma equipe brasileira, e isso traz consequências, porque normalmente os caras são melhores do que a gente, e aí coloca, olha, nós estamos num bom momento. Ponto. Nada demais. Não teve nada absurda a declaração dele. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.